Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, tem muito vídeo bagaralho, aqui são mais de 1800 vídeos, tem 4 vídeos todos os dias. E mano, o bagulho é insano, na moral, todo dia às 11h30 é um NerdHackzinho. Então não esquece, se inscreve no canal, já ativa a notificação pra não perder live e nenhum vídeo novo, né? E uma coisa muito importante, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, vai aparecer aqui embaixo, não sei se vai ser editado esse vídeo, se não vai ser. Mas vai lá, me segue no Instagram, que lá tem fotinho bonitinho, fotinho e a Meteco da Zyker, só vem, hein? Então gente, hoje a gente tá aqui com os brabo, MHRap e Sidneyzinho, mano, pizzaria é um fire, cê tá maluco. Mano, na, tipo o Zuitengen, do Demon Slayer, mano, que anime gostoso, o cara tá lutando com o Pilar, foda bagarai, com aqueles, uh, estilo ninja, mano. Cê tá maluco, estilo shinobi. Enfim, então primeiramente, se tu gosta de Demon Slayer, deixa o like e comenta aqui qual o personagem favorito do Demon Slayer. E bora pra tela de UDX. Já estamos aqui, galerinha, deixa o like pra fortalecer o cara lá, MHzinha, nóis, Sidney, o cara sabe, né, Sidneyzinho é bravo. Então vamos botar o headset, deixar o like, tirar a musiquinha e se concentrar, só bora. E é isso. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco, mano. Virar mulher para entreter. O que é isso? O que é isso? Mano, o 2-bit é incrível Caraca, muito incrível O MH mandou um speed ali, mano O Zaiteng, hein Muito bom, velho Caraca, gente, incrível Edição Mano, Sidney Zirobit, né, velho Respeita, cara, incrível, galera Na moral O Chibagaraio, mano O Chibagaraio, não esquece Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MH Vai lá, comenta muito E principalmente Diz que Rafa Nunes reagiu, né, mano Porque a gente precisa dar esse destaque Aqui pro canalzinho, né, mano Então, gente, se tu chegou até aqui, primeiramente comenta O que tu tá achando desses últimos episódios De Monsleira, porque tá incrível, mano Você tá maluco Esse O Zaiteng, hein Mano Respiração do som Que que é o Tainzino com a respiração do sol, mano Lutando lá Enfim, mano Não vou dar spoiler Mas deixa teu like Deixa teu comentário Qual personagem Qual respiração você teria, mano Qual o personagem favorito do Demon Slayer Comenta aí que eu quero saber Eu vou responder Eu vou responder todo mundo, mano Enfim, gente Quem chegou até aqui Muito obrigado Não esquece Se inscreve no canal Ativa a notificação E me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Com SZ Rafa Nunes Com SZ Vai tá na descrição também Então, gente Muito obrigado Valeu Valeu Valeu